Sou Oi meninas, hoje eu vou contar um pouco do meu dia pra vocês Fiz muitas maquiagens para um evento super legal que é a Anfar Um evento bem bacana, super engajado, só mulher maravilhosa As maquiagens foram inspiradas no Red Carpet, nas hollywoodianas que a gente ama Porque é aquela maquiagem com glow A mulher ela tá muito maravilhosa com vestidos incríveis, cabelos impecáveis E a maquiagem é um acessório que complementa toda a beleza A mulher chega maquiada, mas ela não chega diferente do que ela é Ela só transparece mais a beleza dela, então isso é muito legal O cabelo ficou por conta do Proença que sempre arrasa Cada cabelo maravilhoso, vocês vão amar ver, sério, tá muito legal Então a minha dica para vocês é, pensem sempre no evento que vocês vão Um evento bacana, tem que ter um look bacana A minha dica é, maquiagem, se você tá com a pele mais hidratada Com aquela cara de pele bem cuidada, você sempre vai chegar maravilhosa Tem que ver o que combina com a personalidade de vocês Se é um olho sumado, se é um olho mais delineado Se é uma maquiagem mais escura, mais claro, batom mais escuro, mais cor de boca Vocês tem que sentir a personalidade de vocês pra vocês não ficarem inseguras, tá? Segurança é tudo, tá? Segura, tudo fica maravilhoso Mas eu amo uma pele iluminada, pele com visto, a gente fica sempre jovem Se você olhar essa foto daqui uns 10 anos, você vai falar Gente, eu tava maravilhosa e continuo maravilhosa Então essa é minha diquinha Não pesem muito na maquiagem, meninas Vocês já são maravilhosas, então só realcem suas belezas E esse foi meu dia, amores Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir, compartilhar com as amigas Assistam com as amigas porque é muito legal Vocês vão aprender muitas coisas juntas Deixem seus comentários porque eu adoro Me acompanhem no Instagram também porque tem bastante coisa legal E não se esqueçam de me acompanhar nos próximos vídeos Super beijo, até mais Tchau 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 Tchau